E aqui estamos, não com o Dori, onde há bocadinho eu e o Sr. Jair Miguel estávamos, mas com o Dori que é naturalmente uma maquete de uma embarcação extremamente conhecida para quem se dedicou e se dedica à pesca de bacalhau. O Paulo Agra, está bom? O Paulo Agra é membro do time Truques e Engenhocas, uma associação de modelismo, e eu devo dizer que agora estou rigorosamente na minha praia. Aqui é que eu posso mesmo dizer que estou na minha praia, porque vejo aqui não só muitos barcos, que não é exatamente a minha atividade, mas até um avião só para dar jeito. Ora bem, Paulo, este time, esta associação já existe há quanto tempo? Esta associação existe, fez agora um ano em junho. Mas você como modelista tem quantos anos disto? 20 anos. 20 anos, 20 anos. Lembras-se do primeiro barco que construiu? Lembro-me do primeiro barco. Ainda o tem? Já não o tenho, é evidente. Olhe, vamos percorrer alguns destes barcos que estão por aqui, e tanto quanto sei, a maior parte deles são feitos pelos próprios sócios do clube. Exatamente. O que tem muito mérito numa altura em que praticamente já tudo aparece feito. As pessoas compram tudo feito, poucas pessoas se dedicam ao trabalho manual, não é? Exatamente. É a luta que a gente tem de ter, é criar modelos acessíveis, de baratos, que não sejam muito difíceis de construir, para iniciar tanto os sócios como as pessoas que queiram se iniciar nessa... Quantos sócios têm neste momento? Temos duas dezenas de sócios. Duas dezenas aqui, aliás, no fundo, estão a manter a tradição das atividades relacionadas com o mar, tendo também este clube de náutico e modelismo, que não é apenas de náutico e modelismo, porque de repente até aparece aqui também um avião de acrobacia, não é? Não, não. A nossa associação foi criada para ser uma associação ligada às quatro vertentes do modelismo. Do modelismo, portanto, os carros, os aviões, os comboios e os barcos. Claro, começaram pelos barcos, que é a vossa vocação natural, não é? É a nossa vocação e é o que temos aqui, temos matéria de marinheiros e de construtores navais. Eu vou tentar passar por aqui, conheço muito bem estas coisas, portanto, em princípio não vou estragar nada, e queria mostrar esta embarcação que vocês fizeram, que se chama o quê, Paulo? Chama-se o Empurrador Teodoro. E existe mesmo este tipo de embarcação? Este tipo de embarcação existe em Alifast, um rebocador, esta é a mistura de dois, de um empurrador e de um rebocador, que existe, existe também nos anos animados, foi por isso que ele foi criado, que será para o meu filho mais novo de cinco anos. E também já vai pilotando, todos estes barcos estão equipados com motores elétricos, não é? Sim. Aqui é uma embarcação que o vossa está a construir, não é? Sim, é um membro da associação que está a construir, é um trimarã, está ainda no começo, portanto, não está muito ainda apresível, está só a linha VOD ainda. Então, mas no acabamento final é que as coisas depois... Exatamente, daqui a alguns meses vai estar... E então agora vamos até aqui ao ancurador, para ver os nossos pilotos, ver os nossos pilotos, e também uma piloto, não apenas um piloto. Olá, como estão? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então, qual é o seu? Olhando aqui, onde é que está o seu? O meu é o verde e amarelo. O verde e amarelo? Aquele lá, a vela ali ao fundo? Sim, sim, sim. Ah, exatamente. Há quanto tempo é que é modelista? Vai fazer um ano. Um ano? Foi construído por si? Sim, sim, sim. Ainda bem, ainda bem. Eu gosto de os ver a construir, porque essas coisas, as pessoas darem mão de obra, como a pequena dizia ao Presidente da Conferência, é preciso trabalhar. Exatamente. As coisas aparecem todas feitas. Ela, eu desconfio que é mais de pilotar. É, não é? É, não é? É mais de navegar, não é? É, de pilotar aviões. De pilotar? Sim. De pilotar aviões? Sim. Ah, sim. Mas hoje está aqui a dar um jeitinho num barco? Sim, é, ando com qualquer coisa. Qual é? É o revocador. Está aí para lá. Ah, é o revocador encarnado? Sim. Ah, não, aquilo lá. Está aí para lá. Ah, o revocador. Faça-o vir para cá, vá. Está. Faça-o vir para cá. Uma voltinha. Exatamente. Vocês têm aqui um espaço absolutamente magnífico, absolutamente magnífico para navegarem, não é? Para praticarem, não é? Exatamente. Isto não acontece a todos, não é? Exatamente. Temos uma grande sorte, temos uma boa parceria com a Câmara Municipal e mesmo com a Junta de Freguesia, da Gafanha de Nazaré e com a Câmara Municipal de Ilhabé, é claro, que nos tem proporcionado a gente divulgar e avançar, com a modalidade aqui na nossa zona. Bom, como deve calcular, nós agora, por razões óbvias, somos oficiais do mesmo ofício e ficávamos todos aqui a conversar durante uma série de tempo. Mas, já agora, vamos admitir que haja alguém, que haverá com certeza, que esteja interessado em contatar o vosso clube. Como é que o faz? Pode-o fazer diretamente por internet, por nosso e-mail. Qual é? Team.gafanha.gmail.com E podem se inscrever também como membros do clube, não é? Podem se inscrever como membros do clube e vir a aprender a fazer um barco, um modelo deste, que os modelos que aqui andam à Bela foram construídos por nós, por nosso primeiro workshop. Isso é muito importante. Estamos aqui a salientar a questão de estes modelos serem todos fabricados pelos próprios pilotos, com exceção da piloto que está ali. Mas, tirando isso, tudo bem. Eu dava-vos a ver uma sugestão. Um dia deste, vocês têm que fazer aqui um hidroavião. Tem todas as condições para ter um modelo que saia da água, não é? Com uma água destas tranquila, justificava-se plenamente, não é? Para cá, temos um sócio e já está com a ideia de construir um Canadair. Ah, sim? Exatamente. Vamos ver o que é que vamos sair. Vamos lá ver. Então, olhe, muito obrigado. E então, já agora, vamos também fazer uma visita ao Navio Museu Santo André, que está ali ao fundo, e que foi exatamente o local onde nós começámos esta emissão no nosso verão total. Está lá Cristina Alves. Cristina.